E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba E nesse vídeo, como vocês podem ver, não é mostrando jogo, não é mostrando loot, pvp É apenas um pequeno vídeo que eu vou estar deixando aí minhas redes sociais É isso mesmo rapaziada, vou estar deixando minhas redes sociais Como vocês podem ver, é apenas o Facebook, eu tive que criar um Facebook novo Como vocês podem ver aqui, tenho apenas um amigo no Facebook Vou começar praticamente do começo, vou entrar em outros grupos E galera, vou estar deixando o link desse Facebook na descrição do vídeo Também tem um grupo de Infestation com 2.118 membros Eu vou estar deixando esse grupo, vou estar aceitando vocês a entrarem no grupo Para estarem sabendo mais do jogo E também pessoal, eu quero uma pequena ajuda aí para alguns que curtam mesmo, que curtem mesmo meus vídeos A sempre estar compartilhando meus vídeos E sempre estar deixando aquele like, marcando os amigos, compartilhando o vídeo Também galera, eu vou estar deixando a minha Steam A minha Steam para os players que jogam O NewZee, que queiram adicionar, toda rapaziada que queira adicionar também na Steam Vou estar deixando o link da minha Steam aí na descrição do vídeo Então galera, é um pequeno vídeo, espero que vocês tenham gostado aí E valeu pessoal, tamo junto e é nóis Vai ter um videozinho de PVP hoje e é nóis, valeu Haha